Muito bom dia a todos que nos acompanham pela CPVPB nessa manhã de segunda-feira 12 de abril de 2020. Estamos iniciando mais um Café com Comentário, hoje trazendo a temática vacinas. Um momento tão peculiar que a gente vive, a gente vai procurar trazer todas as informações a respeito de todos os processos de vacinas que acontecem hoje no Brasil via suas. Lembrando que o nosso programa é transmitido pela Gui TV, pelo nosso site, CPVPB, pelo canal no YouTube, pelo Instagram, CPVPB, pelo Facebook. Então você tem todas essas opções para acompanhar a nossa programação de hoje, a quem a gente convida para ficar conosco das 7h30 da manhã, mas exatamente 7h33 da manhã, um pouquinho atrasado, até as 8h30. Então a nossa convidada de hoje, que estará trazendo todas as informações sobre a questão da vacinação na atualidade, é a enfermeira Gerlane Silva. Gerlane é graduada em enfermagem, mestre em saúde pública, especialista em dermatologia e estomaterapia. Gerlane também é enfermeira coordenadora da UBS do município de Monteiro, no Cariri-Paraibano, enfermeira, enfermeira especialista em dermatologia, podiatria clínica e laser terapêutica. E tem um consultório na cidade de Monteiro. Gerlane também trabalha com ensino superior, professora universitária. Então nós vamos ter a alegria de poder estar conversando com a Gerlane nessa manhã de segunda-feira, a quem a gente já agradece de antemão pela disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo todas as informações a respeito de vacinas. Então a gente vai para um pequeno intervalo, em seguida a gente volta iniciando essa conversa com a Gerlane. Nutricionista Letícia Queiroz Atendimento personalizado para quem busca ter uma melhor qualidade de vida. Programas saudáveis e eficientes de emagrecimento. Há acompanhamento nutricional para praticantes de musculação. Nutricionista Letícia Queiroz Para quem quer viver bem Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Guigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Tem os desenhos Nutella e tem os desenhos Raiz. Em qual dos dois você se identifica? Se você for Nutella, pode procurar outro canal. Agora, se você for Raiz, venha para a CTV. Os clássicos dos desenhos animados que marcou a sua infância. De segunda a sexta, às oito e meia, Coisa de Moleque. Um programa feito para quem é criança e para quem já foi criança um dia. Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações. Uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado, com iluminação apropriada. Imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e a vírgula central. Preto mais qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e a vírgula central. Melhor preço e sortimento. Lide no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do vovão. Tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega, cidadão. Se atende, venha logo. Compre tudo dentro do vovão. Supermercado e a vírgula central. Preto mais qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e a vírgula central. Lide no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar. Ó de fruto, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em sumer e região. Aqui arrebenta mesmo, é a boca de um padrão. Não tem nem comparação. Você conhece a CTV, bebê? Basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo. Não? Não. Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica, acesso a canais de TV HD do Brasil e a programação local da Paraíba completa. Filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais. Assine e tenha conteúdo exclusivo para você e sua família. Cariri Web Multiplayer. Muito mais que internet. Subé, Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri. 83-3022-8655. Vibra ótica, TV HD, aplicativos de conteúdo. A informação bem apurada. Veja na reportagem. Investigada. Vim pra cá pra conseguir mostrar o direito pra você. Sem nenhum viés ou amarras políticas. Os parlamentares apoiam todas as decisões. Do jeito que acontece. Na hora que acontece. E agora a gente está no local onde o assassinato aconteceu. A notícia com som e imagem. Conforme você vê na matéria. Os comentários com invenção. Sem tendência. Aqui, nenhum fator externo dita o que entra em nossa pauta. Eu sei que o prefeito tem um projeto. O deputado falou, mas isso aqui é pra ontem, não é pra hoje não. Jornal da CTV. De segunda a sexta, às 19h. Informando com credibilidade o povo do Cariri Paraibano. De volta com o Café com Comentário. Agora vamos iniciar a nossa conversa com a nossa convidada de hoje. Com a Gerlane Silva. Trazendo todas as informações sobre vacinas. Quero desejar, desde já, Gerlane, boas-vindas à CTV pela primeira vez. E agradecer, desde então, a sua disponibilidade de estar participando conosco, nesse momento. O programa CTV, que normalmente tem a apresentação do Hernandes Queiroz, do Marcos Moura e do Renato Moraes. do Renato Moraes e a produção do Marlon, que se encontra aí nos estudos. Os estudos nos dando todo esse suporte técnico. Então, quero desejar boas-vindas. Pedir para que você, se quiser, ficar à vontade para fazer uma breve apresentação sobre você. Em seguida, a gente começa a nossa conversa. Bom dia, Dr. Hernandes Queiroz. Bom dia, equipe CTV-BB. Desde então, já agradeço a oportunidade, né? Concedida, na qual a gente vai usar esse momento para uma troca de informações e conhecimento. E é com muita satisfação que aceito o convite de vocês, né? Para esse momento. Então, Gerlano, e para a gente conversar, com iniciar a nossa conversa, né? Diante do momento que a gente vive, tão peculiar na nossa sociedade, né? Em função de tudo que a gente vem passando pelo vírus, né? Pelo coronavírus e, consequentemente, pelas consequências que tem trazido para a sociedade. A gente tem sentido a importância que o SUS tem nesse processo, né? O quanto a gente precisa defender o SUS. O quanto o SUS é importante para aquela população mais carente da sociedade. E algo que, obviamente, nos chama a atenção, nesse momento, é que há uma discussão muito forte em torno da vacinação, né? Essa preocupação aí em vacinar a população, em vários debates, tem surgido nesse momento, né? Depois a gente vai, mais para a frente, a gente vai entrar nesse debate, mais para a vacina de combate à Covid-19. Mas, antes da gente avançar nessa discussão, né? Eu penso que seria importante também a gente entender de que forma, né? O Sistema Único de Saúde, né? E através dos seus municípios, dos estados, né? Tem também outras vacinas que são disponíveis para a população. De que forma essa população, por exemplo, pode ter acesso a esses serviços? Especialmente, a gente pode pensar isso a partir, via UBS, né? Que são aquelas unidades que se colocam mais próximas da sociedade, né? Então, a partir dessa realidade, da realidade de onde você atua, mas não deixando de pensar a realidade numa perspectiva mais ampla, como é que esse processo de ofertas de vacinas se dá no dia a dia? Ou seja, né? Essas vacinas, né? Elas estão disponíveis sempre nas unidades ou são em períodos mais específicos? É, Hernandes, o Ministério da Saúde, ele trabalha, acredito que 90% da ideia do Ministério da Saúde é trabalhar com prevenção. E essa maior parte de prevenção, ela se dá através dos imunizantes, que são as vacinas. E a gente, hoje, na atenção básica, né? Eu falo a gente porque eu estou inserido dentro da atenção básica. E nós temos, hoje, todas as vacinas que o Ministério preconiza existir dentro das unidades de saúde. Então, todas as unidades, hoje, falando a nível de município, elas têm todas essas vacinações, na qual, entre elas, tem as que mais se destacam, né? Para determinados tipos de prevenções. E, hoje, né? A gente iniciando a campanha nacional de vacinação contra a influência. Hoje, a gente inicia essa campanha, uma campanha de uma forma bem diferente, de uma forma desafiadora, porque estamos a meio a uma pandemia tentando nos prevenir de uma outra pandemia que possa vir causar a ausência da imunização, da influência, né? E a gente, hoje, começa de uma forma muito diferente, né? Com o objetivo de reduzir essa carga de doença para a gente poder evitar a hospitalização. Então, essa campanha, ela se inicia hoje, né? A gente tem a iniciação de 12 a 9 de julho. Sendo para esse primeiro momento, nós temos o grupo prioritário, que são as crianças acima de seis meses e menores de seis anos. Estamos contemplando também as gestantes, puérperas e população indígena. Para esse primeiro momento, nós estamos dividindo a campanha em etapas, como de costume. Iniciamos essa primeira etapa. Nossa segunda etapa, ela vai de 11, de 11 do 5 a 8 do 6, onde iremos contemplar outros grupos prioritários. E nossa última etapa, ela vem de 9, ela vem de 9 até o mês de julho, né? Que é o mês 7. E iniciamos uma campanha bastante diferenciada das demais, por esse motivo, né? Certo? Além dessa campanha, né? É a tua, pra você situar agora, da influência. Existem outras campanhas específicas anualmente, né? Onde a população tem aqueles períodos específicos para ser vacinada. Sim, nós temos a campanha da Penta Valente, né? Onde todos os anos nós temos outras campanhas, com grupos também prioritários para elas. Sendo que, para o momento, né? A gente, esse ano, a preferência é voltada apenas para a Covid e para a influência. E, a princípio, nós profissionais de saúde, quando fomos surpreendidos, eu falo surpreendidos porque a gente acreditava que a campanha não seria agora, da influência, mas precisa ser, por se tratar de uma doença também viral, que acometa o sistema respiratório. Então, esse ano, a preferência será para a influência e para a Covid-19. Uma questão, talvez, venha muito o questionamento, né? Acho que a própria população, ela necessita muito de determinadas informações sobre essas campanhas, mais especificamente, por exemplo, quando se pensa nas vacinas, quando mais de uma vacina, elas passam a ser oferecidas no mesmo período. Isso pode ter algumas implicações, algumas consequências em função disso, por exemplo, a pessoa que precisa tomar uma determinada vacina, mas também esse período pode coincidir também com o período de tomar a vacina, por exemplo, da Covid-19. Há alguma implicação nesse sentido? Algumas precauções que devem ser tomadas? Para esse momento, Hernandes, nós estamos em meio a duas campanhas, né? A campanha do Covid, ela já está sendo realizada em todo o território e somos ofertados com a campanha da imunização, né? E é onde entra as questões de organização para esse momento. Porque nós estamos vivendo um momento nunca vivido por ninguém. Uma situação que nós, profissionais da linha de frente, estamos assim, tem muita coisa sem poder fazer. Porque a campanha veio para a gente de uma forma que a gente precisa imunizar, mas a gente também precisa não aglomerar, né? E vai ser difícil. A gente sabe que é uma atividade que é desafiadora, porque todo mundo quer ser imunizado. Tendo em consideração que hoje circula o vírus do Covid, né? Esse vírus, a principal atuação dele é no sistema respiratório. Aí vem as outras doenças que não pararam de existir. A exemplo da gripe, né? A influência. A influência acomete o quê? O sistema respiratório também. Então, é uma doença de alta transmissão. E se a população não estiver vacinada, essa população não estiver protegida, o risco de hospitalização aumentar ainda é maior. Porque o que nós vemos hoje é os hospitais super rotados. Aí imagine a campanha da influência ser parada. Ou melhor, não realizada. O índice de internação, ele vai dobrar. A população vai continuar adoecendo. Temos a pandemia do momento, que é o Covid. Mas a influência também, ela pode se tornar uma pandemia. Então, a maior preocupação hoje é justamente essa. É nós tentar imunizar esses grupos prioritários de uma forma organizada, que não é fácil. Porque eu estou dentro desse cenário. E a gente chega, está todo mundo. Todo mundo quer vacina, todo mundo quer ser vacinado. Mas, na maioria das vezes, não respeita os grupos prioritários. E até nós, profissionais de saúde, convencer essa população é difícil. Muito difícil. Mas, estamos torcendo para que dê tudo certo. Acredito muito no potencial da saúde. A classe nunca esteve tão unida como estamos agora. Todo mundo com o único objetivo de seguir, dando o melhor de cada profissional. E estamos aí. É desafiador. É uma campanha que os profissionais já entram, meio que pedindo misericórdia. Porque não está fácil. Não está fácil. Mas, iremos superar de uma forma muito tranquila. Acredito. Você atua num espaço muito específico da região do Caribe Paraibano, no município de Monteiro. Todo esse planejamento de atividades que são desenvolvidas dos pequenos aos municípios maiores. Há uma orientação do Ministério da Saúde para que vocês possam se planejar. Ou é dado, oferecido uma autonomia para cada município trabalhar de acordo com as necessidades. Ou com o planejamento mais local. Ou há uma determinação do Ministério para que siga mais ou menos um padrão a nível nacional em relação a essa perspectiva de organização para a vacinação da população. Esse ano, como todos os anos, Hernandes, nós recebemos uma capacitação a nível de Estado. Onde reúne todos os coordenadores de cada município. E realizamos essa reunião. Essa reunião tem o intuito de nos programar, de nos organizar em relação à campanha. Por exemplo, vamos trazer para a influência. Esse ano nós temos o período de 12 a 9 de julho. O dia D, que seria todo, todo ano é nacional. Solta aquela data que é o dia D que todo mundo vacina. Todas as pessoas dos grupos são vacinadas no mesmo dia. Esse ano ficou diferente. Esse ano eles deram, o Ministério da Saúde, ele passou a autonomia para cada município organizar esse dia D. Por quê? Porque dá para organizar de uma forma diferenciada. Porque se a gente faz um dia D nacional, como de costume, a gente vai aglomerar, iremos superlotar as unidades de saúde. Então, o Ministério passou essa autonomia para os municípios. E os municípios que estão adequando as unidades, esse dia, ainda não sabemos se iremos fazer, cada unidade terá seu dia D, ou se o município terá um dia D para todas as unidades. Mas está sendo organizado de uma forma também muito responsável, porque precisamos sim imunizar, mas também precisamos evitar também adormerações. Nosso objetivo nesse dia D e na campanha, por si, é reduzir as internações, como eu já te falei, a nossa maior preocupação hoje é a população adoecer e adoecer de uma forma que precisa ser hospitalizada. Nossa meta principal na influência é vacinar pelo menos 90% da população do grupo prioritário. Então, a gente segue no esquema vacinal de uma dose. O paciente vem à unidade de saúde e ele toma essa dose, uma dose anual, como de costume, 0,5 ml. Crianças também de 0 a 6 anos, tomando a primeira dose. Essa dose dessa criança será dividida em duas etapas, onde se faz a primeira etapa e realiza o aprazamento para 30 dias em crianças imunizadas pela primeira vez. Em adultos, de uma forma geral, realizamos vacina dose 1. Certo? Você relatou aí que vocês tinham uma meta de atingir até 90% desse grupo prioritário, não é isso? Sim. Em relação a anos anteriores, essas metas, elas têm sido alcançadas? Sim. De uma forma muito tranquila. É que, logo quando se iniciou a campanha de influência, se tinha a resistência que nós temos hoje. Então, mas a população vai tomando conhecimento, vai adquirindo conhecimentos mesmo, propriamente dito, e eles vão se imunizando. Eu lembro que, quando iniciou, a maioria da população não queria tomar. E a COVID também não foi diferente. A diferença da COVID hoje é que eu tive pacientes que, há um mês, não queriam ser vacinados. E hoje, eles já querem ser vacinados, diferente da influência, que passaram anos. Tem pacientes que passaram cinco, seis campanhas sem tomar a vacina e depois de um certo tempo foram adquirindo conhecimento e segurança para tomar esse imunizante e hoje tomam de uma forma muito tranquila. Mas a gente sempre conseguiu atingir, sim, essa meta. O que se refere à vacina da COVID, por exemplo? Ela é ministrada em duas doses, né? A Coronavac tem um tempo mais curto para esse retorno, né? Há uma resistência da população, ou tem havido uma certa resistência em relação à população ao voltar para a segunda dose nesse processo de vacinação da COVID ou não? Há uma aceitação unânime em relação àquelas pessoas que foram vacinadas na primeira dose e o retorno está sendo satisfatório em relação à segunda dose? Aqui, no geral, a questão de resistência, como já falei, foi mais de início, de não tomar de forma alguma. Para o meu serviço hoje, até o momento, eu não tive nenhum paciente ausente da segunda dose. Eu tive no início de não tomar nem a primeira e depois de uma forma mais consciente ele retornar à unidade de tomar. Até porque, Hernandes, nossos grupos prioritários ainda são pequenos, né? Iniciamos com os pacientes de 90 anos. Então, a grande maioria dessas vacinações foram realizadas nos municípios, nos domicílios, né? Então, nós direcionamos essa vacina de uma forma bem organizada também, junto com a gente comunitária de saúde e realizamos no domicílio. Então, nós mesmos estamos voltando a esses domicílios para imunizar. Então, favorece muito a gente o paciente se recusar. Ele não tem nem como, porque a gente já está no domicílio, está lá tudinho e ele aceita de uma forma tranquila. Para a minha unidade de saúde, até o momento, eu não tive nenhum paciente ausente da segunda dose. Mas tem casos, sim, que os pacientes acham, já têm a certeza dessa imunização, né? E acham que não é necessário a segunda dose. Mas, para mim, esse exemplo, eu não tenho como dar. Eu não tive ainda nenhum paciente ausente da segunda dose. Gerlano, eu vou pedir aí para que a gente faça agora um pequeno intervalo, em seguida, né? A gente vai retomar essa discussão. Mas aí, nós vamos trazer mais especificamente uma conversa, né? Sobre a questão da vacina sobre a Covid, né? E também procurando trazer alguns dados, né? Sobre essa realidade que se encontra hoje tão presente na nossa vida. Então, a gente vai ter um intervalo. convido as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento a segurar um pouquinho aí que daqui a pouquinho a gente volta e retoma essa discussão tratando mais especificamente da vacina contra a Covid-19, né? A gente volta daqui a pouquinho com o Café com Comentário. Nutricionista Letícia Queiroz Atendimento personalizado para quem busca ter uma melhor qualidade de vida Programas saudáveis e eficientes de emagrecimento Acompanhamento nutricional para praticantes de musculação Nutricionista Letícia Queiroz Para quem quer viver bem Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Guigo TV A primeira televisão por assinatura via internet do Brasil Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil e precisa somente de uma conexão de internet Visite nosso site e conheça! Tem os desenhos Nutella e tem os desenhos Raiz Em qual dos dias você se identifica? Se você for Nutella pode procurar outro canal Agora se você for Raiz venha para a CTV Os clássicos dos desenhos animados que marcou a sua infância De segunda a sexta às oito e meia Coisa de Moleque Um programa feito para quem é criança e para quem já foi criança um dia Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações Uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa Câmeras em Full HD Estúdios já preparado com iluminação apropriada Imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção Salas climatizadas e uma aconchegante recepção Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento Supermercado e a vírgula central Preto, mais qualidade E aqui não tem nada igual Supermercado e a vírgula central Melhor preço e sortimento Lide no atendimento Aqui é sensacional É o supermercado da família do vovão Tem história e tem valor E também é tradição Ó meu amigo, meu colega, cidadão Se atende, venha logo Compre tudo, é de um botão Supermercado e a vírgula central Preto, mais de qualidade E aqui não tem nada igual Supermercado e a vírgula central Lide no atendimento Aqui é sensacional O que precisa, você pode procurar Horto, fruto, frigorifo, venha logo aproveitar Nós atendemos em sumer e região Aqui arrebentamento é a boca do padrão Não tem nem comparação Você conhece a CTV Basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo Não? Não Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica Acesso a canais de TV HD do Brasil E a programação local da Paraíba completa Filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais Assine e tenha conteúdo exclusivo para você e sua família Cariri Web Multiplay Muito mais que internet Sumé, Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri 83-3022-8655 Fibra ótica, TV HD, aplicativos de conteúdo A informação bem apurada Vejando a reportagem Investigada Fui pra cá pra conseguir mostrar o direito pra você Sem nenhum viés ou amarras políticas Os parlamentares apoiam todas as decisões Do jeito que acontece Na hora que acontece E agora a gente está no local onde não tivesse nada aconteceu A notícia com som e imagem Conforme você vê na matéria Os comentários com invenção Sem tendência A medida que um gestor ou um que dá a ser gestor público Não cumpre determinadas questões Aqui, nenhum fator externo dita o que entra em nossa pauta Eu sei que o prefeito tem um projeto Mas isso aqui é pra ontem, não é pra hoje não Jornal da CTV De segunda a sexta, às 19h Informando com credibilidade O povo do Cariri paraibano De volta com seu café com comentário Hoje conversando com a enfermeira Gerlana Silva Coordenadora da UBS Unidade Básica de Saúde do município de Monteiro Então, nesse momento agora A gente vai trazer uma discussão Que é aquilo que está, talvez, em pauta De forma tão destacada no momento Que é a preocupação que todos nós temos Em relação à Covid-19 Então, é a vacina contra a Covid E ela passa a ser a nossa grande esperança De retomar as atividades Dentro daquilo que a gente chama Da normalidade Então, trazendo de volta aqui A nossa conversa com o Gerlano E tem um ponto que eu queria iniciar Justamente, essa conversa Mais especificamente sobre esse assunto Gerlano Há diversas discussões Questionamentos que foram apresentadas Durante esse período Tanto o desenvolvimento da vacina Sobre riscos Possibilidades que ela poderia trazer Então, gerou-se muitas polêmicas Geraram-se muitas polêmicas em torno dessa discussão Mas quando a gente pensa Sobre essas questões Quando se trata de vacinas Quais são, por exemplo, contradições Eventos, adventos Adversos que podem surgir Durante esse processo Tanto Tanto do desenvolvimento De uma pesquisa Para desenvolver uma vacina Como também Nas suas Nas 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 consequências Que podem trazer para a pessoa Que se submete a esse processo Perna A influência Ela apresenta um número muito pequeno De efeitos adversos Os pacientes que costumam apresentar Geralmente é uma febre leve, moderada Uma cefaleia também São efeitos bem leves mesmo Efeitos graves Pelo menos aqui no município de Monteiro Nós nunca tivemos A menos que seja um paciente Que já tem histórico de alergia Ao imunizante Ao ovo Propriamente dito Pessoas que têm alergia A esse tipo de alimento Eles não são imunizados Pela vacina Da Influenza Já em relação A vacinação do COVID É algo ainda muito Muito cedo Para a gente avaliar Então a gente Tem relatos Inclusive registro De pacientes Que se chegar ao serviço Com relatos De efeitos adversos Nós realizamos Uma notificação E o que chega mais É uma Uma porisa leve também E uma cefaleia Seria a dor de cabeça Propriamente dita Mas graças a Deus Até o momento Em relação ao COVID O município ainda não registrou Nenhum efeito Adverso grave Já em relação A influência Como te falei São eventos bem pequenos Não considerados graves Esse tipo de Por exemplo De efeito Que acontece Uma pessoa Antes a pessoa Tomava a vacina Há um tipo Um relator Um questionário Que a pessoa Procura identificar Se a pessoa Já tem um histórico E que isso Por exemplo Poderia impossibilitar A vacinação Daquela pessoa Sim Nós temos Um relatório No qual Nós questionamos O paciente Sendo que Na maioria das vezes Fernanda Fica complicado Porque O paciente Ele tem tanto desejo De ser vacinado Que às vezes Eles negam Ou chegam a mentir Mesmo Em relação a esses dados Por exemplo Hoje Para iniciar A campanha Da influência O paciente Ele precisa No mínimo De 14 dias De aprazamento Por exemplo Se o paciente Ele tomou A vacina Do COVID Ele precisa De no mínimo Esse período Para Para estar Iniciando A dose Da influência Ou vice-versa Mas tem pacientes Que chega Para ser imunizado Pelo COVID E nós levantamos Esses questionamentos Apresenta febre Nas últimas 12 horas Apresenta febre Apresenta Dura de cabeça Apresenta Diarreia E a maioria Diz que está Tudo bem Então isso é um risco Muito grande Para o paciente Porque ele tem A vontade De ser imunizado De acordo Com o relato Deles Nós passamos A confiar E realizamos Essa imunização Podendo Levar o paciente A óbito Então é necessário Que o paciente Ele seja leal Porque na maioria Das vezes O único prejudicado Vai ser ele Nós temos Nossa parcela Mas nós estamos Totalmente acobertados Por quê? Porque realizamos Esse questionário Perguntamos Levantamos Hipóteses De história clínica De síndrome Gripal E a grande maioria Relata que não Mas a gente Sempre alerta Um pouquinho a mais Ó, se estiver gripado Se estiver com algum Desses sintomas Não podemos realizar A vacina Por esses motivos Mas a gente percebe Que tem pacientes Que eles Omitem essas informações E se tornam Algo muito complicado Porque Vai tomar a vacina E vai ter Eventos bem Gravos Mas nós levantamos Sim Questionamos Perguntamos Orientamos Os aprazamentos Por exemplo As duas campanhas Que nós listamos No momento Tem que ter Esse aprazamento Mas tem Muitos pacientes Que eles Omitem Essas informações E dificultam Um pouco Nos trabalhos Há uma dúvida Assim Principalmente Eu acho Que para a população De forma geral Que não tem Um conhecimento Específico Sobre efeitos De vacina Uma vacina Por exemplo Pode anular O efeito Sobre a outra Se forem tomadas Por exemplo Em momentos simultâneos A gente está Por exemplo Nesse momento Agora Iniciando a campanha Hoje Da vacina Influenza Doença E temos também A vacinação Da covid E aí Me parece Que há Uma orientação Para que haja Um certo intervalo Entre esses processos De vacinação Mas efeitos Por exemplo A diminuição Dos efeitos De uma vacina Sobre a outra Uma pode Influenciar Nos efeitos Sobre a outra Ou não Eu falo De forma geral Qualquer vacina Ou mesmo Em questões Mais específicas É muito Relativo O imunizante Que vai ser usado Por exemplo Tem fases De vacinação Na criança Que de um Dia mesmo Chega a tomar Quatro doses De vacina Imediato Então isso é muito Relativo Em relação Ao tipo de vírus A concentração Desse imunizante Não tem como A gente definir Se tem diminuição Ou aumento Sendo que Algumas oferecem Riscos De efeitos Adversos Maiores Do que outras Mas alguns Imunizantes São administrados De forma Uma com a outra E não tem problema Mas tem outros Que necessitam De um aprazamento Tem outros Que necessitam Ser realizados De forma individual Isso é muito Relativo Em vacina Quando a gente Se refere Por exemplo A grupos Prioritários Que é uma questão Que a gente tem Escutado muito Esse termo Quais são os grupos Prioritários Que estarão Sendo beneficiados Com a vacinação Da COVID Por exemplo Que é uma coisa Que está em falta Praticamente o tempo todo A definição De um grupo Prioritário O que seria Exatamente Um grupo Prioritário Que estaria Primeiro sendo Beneficiado Por um processo Por uma campanha De vacinação Para a influência Nós temos Os grupos Prioritários Nesse momento Aí você fala Mas por que Os idosos Na COVID Os idosos Entraram primeiro Porque a grande Maioria dos idosos Eles apresentam Comorbidades Então são pacientes Que se adquirirem O vírus Eles têm Uma chance maior De desenvolver As formas graves Isso também Não quer dizer Que a população Jovem Não tenha Também essa chance Mas um pouco Inferior Já para a influência Os grupos Prioritários Também entra A população Idosa Com idade Diferente De 60 anos E mais Esse ano Também nós tivemos O grupo Prioritário Que foi A população Das forças Armadas Os trabalhadores Portuários Os trabalhadores De transporte Coletivo Que em campanhas Anteriores Não eram Contemplados Então Esse ano Eles tiveram Entraram Como grupo Prioritário E isso tem Beneficiado Muito Porque a gente Sabe que são Pessoas Que também Estão expostas A meio A esse vírus E estão sendo Contemplados Diferente De campanhas Anteriores Então Os grupos Prioritários Esse ano Eles se estenderam Um pouco Maior A questão Da vacinação Da influência Algumas questões Que nós Que não Temos conhecimento Da área Não sabemos E temos curiosidade Acho que não é curiosidade Apenas Muita gente Quando se trata De algumas questões Que são muito específicas Em relação Por exemplo A composição De uma vacina Se fala muito No desenvolvimento E hoje Nesse momento Por exemplo Na atualidade A gente tem Diversas vacinas Sendo desenvolvidas Em diferentes Em diferentes Países Com diferentes Composições O que a gente Pode entender Por exemplo Pela composição De uma vacina Temos duas vacinas Que estão Por exemplo Sendo Administrada Pelo SUS Na atualidade Aí A gente vai Pensando Escuta esses termos O tempo inteiro Sendo propagados Pelos meios De comunicação Mas de forma geral Eu acho que a população Ela tem muitas dúvidas O que se refere A essa questão O que seria A composição Vacinal A vacina Ela é Uma forma De Levar o paciente A doença De uma forma Controlada A gente Tem a composição Da vacina Atenuada Por exemplo E é uma forma Que você recebe Você está recebendo A doença Mas de uma forma Organizada No seu organismo Para que ela Apenas Cria anticorpos Para que quando Essa doença Chega ao organismo Ela tenha Essa sua proteção Então Existem inúmeros Fórmulas De vacina De organização Desses fármacos Mas O principal objetivo Da vacina É ela levar A proteção De uma forma Organizada Ao organismo Por exemplo Se você tem a doença É entendido Que você já Adquiriu anticorpos Para essa doença Mas é interessante Que você Adquira esses anticorpos Sem adquirir a doença Que no caso Seria a vacina Que a gente Costuma falar Que seria a doença De uma forma Organizada Em relação A essa perspectiva Por exemplo Em relação A esquema De vacinação Como é que Ele tem A conceito Que tem Se dado Na atualidade Em relação A vacina Contra a covid Desculpa Hernandes Não ouvi bem Por exemplo Todo o esquema De organização Hoje Em relação A vacinação Vivemos inicialmente Vários grupos Que vem se compondo Como grupos Prioritários E como é Esse processo Por exemplo De esquema De organização Ele tem acontecido Por exemplo A gente tem Uma orientação Do SUS Não é isso? Dos grupos prioritários Mas a gente percebe Por exemplo Que em alguns municípios Talvez do Brasil Em alguns estados Grupos prioritários Talvez tenha se considerados Talvez tenha se antecipado Ao perfil Desses grupos prioritários De acordo Com alguns municípios Isso fica também Mas também De acordo Com as necessidades De cada localidade Ou não? Se tratando Especificamente Da vacina Contra a covid Sim 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 Ok Outro ponto Que vem Nas nossas dúvidas Também Nós temos Por exemplo Pessoas Que são doadoras De sangue Né? Essas pessoas Elas têm Algumas implicações Na hora De se vacinar Ou não Estão livres Nesse momento Ou tem um período Que eles precisam esperar Para esse momento Para serem vacinados É Para o momento O paciente Que é doador de sangue Ele precisa ter No mínimo 48 horas Após a doação Para estar recebendo Esse imunizante Ele se torna inato Por exemplo Ele doou sangue Hoje Se direciona Na unidade Para fazer Essa vacinação Então No momento Inferior a 48 horas Ele se torna inato Para a imunização Esse tempo Ele se dá Em função De que? O problema A questão Do problema É que Necessita-se De Um intervalo Entre esse Imunizante Por motivos Do paciente Ter feito Uma doação De sangue Não se sabe A quantidade Não se sabe O tempo Não se sabe A anatomia Do paciente No geral Quando o paciente Está Em estado geral Do paciente Então São Complicações Que a gente Tenta evitar Minimizar Pelo menos Eu vou trazer Duas questões Com você Aqui Para pensar Sobre isso Também são Coisas que a gente Escuta com muita Frequência Sendo propagadas E talvez Nosso entendimento Seja muito limitado Em relação A essa compreensão Quando se fala De precauções E quando se fala De contraindicações Se tratando De vacina O que a gente Pode entender Por exemplo Em termos De precauções Que devem ser Tomadas E em termos De contraindicações A vacina Ela é contraindicada Para que perfil De pessoas Ela se dá Contraindicação Hernandes Da influência A crianças Inferiores A seis meses Está contraindicada Essa criança Pessoas com histórias De anaflaxia Anteriores A vacina Então se a pessoa Já teve Porque questão De eventos Alergias É algo bem difícil Da gente Evitar Na maioria das vezes Porque tem pacientes Que eles nunca tiveram Alergia Então ele não sabe Se ele tem alergia É aquela questão É pagar para ver Em alguns momentos É tanto que antes Se tinha a questão De realizar testes De vacina E é uma questão Bem contraditória Porque tem pacientes Tem profissionais Que falam Se o paciente Tiver de A óbito Ele vai a óbito Por um teste Já tem pacientes Que falam Não Se ele tiver No teste É uma quantidade Inferior A imunização Então se faz o teste Então alergia É algo muito difícil Porque quando o paciente Ele já tem conhecimento Dessa sua alergia Essa sua história Então facilita Mas tem paciente Que não tem Ele Você tem alergia Não sei Então vai ter situações Que infelizmente O paciente O usuário Ele vai passar Por essa situação Para saber Que ele é alérgico Mas para o momento A contraindicação É de crianças Inferiores a 6 meses E pacientes Com história De anaflaxia Anteriores às 12 Isso pode acarretar Algum risco A vida de uma pessoa Ou apenas reações Que podem acontecer Sim É algo também Que a gente também Não tem como falar Com muita prioridade Porque o paciente Ele pode ter De um leve De um moderado A um severo Um efeito adverso Tem pacientes Que de imediato Toma alguma medicação Ou vacina E tem um efeito De imediato Já tem pacientes Que levam no mínimo 8 horas Tem pacientes Que levam 12 horas Isso é muito relativo A questão de De alergia Tem pacientes Que também não Não apresenta nada Mas por ter sido imunizado Ele relata De ter apresentado Mas nós profissionais De saúde Temos o conhecimento Dos possíveis efeitos E conseguimos identificar Se foi ou não Um efeito adverso Realmente Propriamente Em relação A vacina Por exemplo Ela foi desenvolvida Em um período Muito curto Em relação A outras vacinas Ao longo da história Pela própria necessidade Essa verdadeira corrida Que se deu no mundo Em relação A vacina Você pode trazer Isso Mais segundo Relato Que a gente Acompanha Principalmente Pela mídia Que diz Que uma vacina As principais vacinas Que foram desenvolvidas Ao longo da história Elas tinham duração Vamos lá Oito anos Sete anos Um tempo relativamente Longo A ser desenvolvido As vacinas Que estão sendo utilizadas No combate A covid Praticamente Elas foram desenvolvidas No período Talvez Menos de um ano Menos de um ano Né Esse período curto Por exemplo Né Ele pode trazer Por exemplo Possibilidades maiores De contraindicação Ou as tecnologias Por exemplo Que nós temos disponíveis Hoje Que provavelmente São bem mais avançadas Do que em alguns anos Atratais Né Eles acarretam Menos riscos Nesse sentido Eu vejo Eu vejo Esse ponto De uma forma Muito tranquila Né A população De início Questionava-se Muito tempo Né Mas essa vacina Será que realmente Ela nos oferece Segurança E tal E desde Desde o início De tudo Eu acompanho Essa Essa questão Muito atenta Porque As pessoas Que estão à frente A essa programação A essa organização E esse preparo Desse imune São pessoas preparadas Certo E carregam consigo A ética A ética Ela dificilmente Ela vai Vai ultrapassar A pressa Então Eu consigo ver Hoje A imunização Do covid De uma forma Muito tranquila De uma forma Muito segura Até porque Como já falei São pessoas Que carregam consigo Éticas Nós trabalhamos Hoje Com um mundo Moderno Essas pessoas Elas têm acesso A todo E qualquer tipo De melhor informação Que possa existir Então Eu vejo A imunização Hoje Do covid De uma forma Segura Sim As vacinas Estão chegando Chegou um Chegou duas Estão chegando E todas De uma forma Tranquil Estão adquirindo A questão Da legislação Da ANPISA E eu consigo Ver a imunização Hoje De uma forma Segura A questão De tempo Não vem ao caso Porque foi muito rápido Porque demorou demais Eu acho que foi o tempo suficiente De se fazer algo Que realmente Venha a A valer a pena Então eu consigo ver E repasso para a população Repasso para os meus pacientes Uma segurança muito boa Em relação A vacinação Do covid-19 Muito tranquilo mesmo Quando a gente Pensa nessa questão Dos efeitos adversos De uma vacina Quando a pessoa Apresenta Por exemplo Alguns sinais De alergia Nesse caso Elas apresentam Tem um tempo Mais ou menos específico Esses efeitos Que começam a surgir Ou eles se dão De forma já Muito imediata Os efeitos Eles podem surgir A partir Das primeiras Três horas De contato Com o imune Tem paciente Que apresenta De uma forma Mais lenta Tem paciente Que apresenta De uma forma Mais rápida Mas a partir De três horas No mínimo O paciente Ele já começa A apresentar Sintomas sim Já tem outros imunes Que apresentam também Praticamente imediato Menos de uma hora É relativo Como já falei A questão de vacina A vacina é muito peculiar Cada vacina Ela tem sua forma Ela tem seu estudo Totalmente direcionado a ela Então vacina é algo Que cada uma Tem sua história A gente não consegue Generalizar a vacina Ah se tomar a vacina Vai ter febre Nem sempre Ah se tomar a vacina Vai ter Vai ter uma sensação De fadiga Um cansaço excessivo Alguma coisa desse tipo Nem sempre A vacina Ela é muito peculiar Nós temos também Acompanhado Por esse processo De discussão Só as recomendações Sobre medidas De saúde pública De prevenção Na sociedade Então os próximos De saúde Nos chamam muito A atenção Para essas questões Claro que a vacina Ela passa a ser Um instrumento Muito importante Em relação Ao O combate Mas também Tem aquelas medidas Diárias Que a população De forma geral Precisam Adotar Para a sua vida Nós também Percebemos Que em diversas situações Há uma certa resistência Por uma parte Significativa Da população Em relação A seguir Determinados Decretos Inclusive Que são Orientados Pelo poder público Dentro dessa realidade Que você atua Como é que se está Ou como é que se dá Essa questão Das medidas De prevenção Junto à população A unidade Por exemplo O que você atua Tem trabalhado Também Em prol Dessa Dessa prevenção Junto à população O serviço O ministério Hoje Ele pede Que os serviços De vacinação De rotina Deverão obedecer As diretrizes Nacionais De prevenção Então Hoje Nós temos Protocolos Do Ministério Da Saúde Hoje Nós temos Protocolos Da Anvisa Nós temos Protocolos Municipais E de uma forma Muito tranquila Está sendo Trabalhado Por quê? Hoje A população Ela deveria Estar mais Informada Mas hoje Ela já tem Um pouco De informação Em relação Às prevenções Que no início Era muito difícil Às vezes Era Constrangedor O paciente Chegava no serviço Sem máscara E não queria Fazer uso Da máscara Hoje O paciente Ele por si só Ele já chega Totalmente Equipado Com a máscara A grande maioria Já porta O alto em gel Então assim O ministério Ele pede A principal Preocupação dele É que seja Cumprida As diretrizes Nacionais Que a gente A gente precisa A gente precisa Dar conta Dessa campanha Até porque É um vírus Que a gente Já falou É um vírus Que atinge Também O sistema Respiratório E nós não Podemos Dormir Nesse sentido Temos que Intensificar Sim A vacinação Vacinar O número De pessoas Possíveis Para que a gente Consiga Reduzir Minimamente O número De internação E o número De transmissão Desse vírus Até uma questão Que a gente Escuta muito Falar É que É os chamados EPIs Os equipamentos De proteção Individual E Pela sociedade A gente percebe Que é uma orientação Muito Direta Por parte De todos os setores Da saúde A máscara Pela população Mas para além Da máscara Que eu entendo Como Você pode trazer Melhor essa questão Vamos explicar Melhor sobre isso É entendido Como um aparelho De proteção individual Mas por exemplo Nas unidades De saúde O que seria O que a gente Poderia classificar Tanto para o profissional Da saúde Como EPI Como para a sociedade Também Para as pessoas Que compõem Todo o tecido social O que é que a gente Eu por exemplo Como sociedade Que não é da área De saúde Posso utilizar Como aparelho De proteção individual Você como profissional Da saúde E a sua equipe O que deve O que tem A disposição Para ser utilizado Como aparelho Com equipamento De proteção individual Bem Para nós Profissionais De saúde Não mudou muito Nós sempre Usamos máscaras Sempre fomos Adeptos Desses EPIs Existe a resistência Por parte De alguns profissionais De não querer usar De achar Que incomoda Só que hoje Hoje também Já de uma forma Tranquilo Os profissionais Fazem uso Hoje é necessário Que nós profissionais De saúde Façamos uso Da máscara A todo tempo No início O Ministério Da Saúde Envisa Ele preconizava Que fosse De uso Obrigatório O uso Da máscara N95 Por profissionais De saúde E hoje Para vacinação O Ministério Já disse Que a máscara cirúrgica Que é aquela máscara De modelo Mais simples Já comporta bem Para a população No geral O uso de máscara Independente Da forma Do jeito Que o paciente usar O que é interessante É que a gente Não consiga Eliminar partículas Que o paciente Ele usa Tanto de proteção Para ele Quanto para Para o colega Mas Para hoje Para a sala de vacina O uso do EPI É basicamente A máscara Podendo ser N95 Ou cirúrgica Vai depender Do que o município Disponibiliza Para o momento A questão das luvas Não é obrigatória É tanto que vacina Acho que você já viu E outras pessoas também Tem pacientes Que tem Profissionais que usam E tem profissionais Que não usam Não é de uso Obrigatório Por quê? Porque se entende Que a luva Ela não Não se faz necessário Para estar pegando No imunizante Ela possa Emitir Alguma onda De calor Ao imunizante Então se O profissional Se sente ameaçado Em relação A determinado tipo De paciente Por exemplo O paciente Chega na unidade O paciente Apresenta um ferimento Apresenta algo Que venha Ameaçar a saúde Do profissional Ele pode estar usando Ele pode estar usando a luva Se ele Quiser usar Ele vai usar Se ele não quiser Ele também não vai usar Não tem Não tem determinação Que fale isso Mas Fica em comum Acordo Que use apenas Quando O profissional Se sentir ameaçado De alguma forma Mas de uma forma Tranquila Também todo mundo Faz uso Ou não faz Mas é muito tranquilo E para a população Todo paciente Que chega na unidade Ele tem que estar Munido de máscara Logo na entrada Também nós temos O álcool em gel Sempre temos Os profissionais Também orientando Ao uso Da máscara Ao uso do álcool em gel Hoje muitos serviços Também já Já tem de entrada Um lavatório De mãos Porque às vezes A gente acha que Só o álcool em gel Resolve Uma lavagem À certa das mãos Ela resolve muito mais Do que o álcool O álcool ele torna Um acessório Quando não se tiver Álcool e sabão Mas o ideal É que o paciente Realize a sepsia Com álcool e sabão Quando não se tem A gente faz o uso Do álcool A 70% A gente já está chegando A uma hora De conversa Daqui a pouco A gente serve Vou pedir um pequeno intervalo Na volta A gente volta Com as considerações Finais aqui Então vou pedir Para que o Marlo Chame o nosso intervalo E em seguida A gente volta Trazendo as últimas palavras Da Gerlani Nessa manhã De segunda-feira Fria E chuvosa Daqui a pouco A gente volta Nutricionista Letícia Queiroz Atendimento personalizado Para quem busca Ter uma melhor qualidade de vida Programas saudáveis E eficientes De emagrecimento Acompanhamento nutricional Para praticantes De musculação Nutricionista Letícia Queiroz Para quem quer viver bem Você gostaria De assistir televisão Por um aplicativo Que funcione Em seu PC Smart TV Ou celular Que você assista Canais e conteúdos Para você e sua família Que tenha um preço Que caiba no seu bolso E ainda seja 100% legal Venha conhecer A Guigo TV A primeira televisão Por assinatura Via internet do Brasil Aqui você assiste esporte Notícias Desenho e novelas Em qualquer lugar do Brasil E precisa somente De uma conexão de internet Visite nosso site E conheça Tem os desenhos Nutella E tem os desenhos Raiz Em qual dos dias você se identifica? Se você for Nutella Pode procurar outro canal Agora se você for Raiz Venha para o CTV Os clássicos dos desenhos animais O que marcou a sua infância De segunda a sexta Às oito e meia Coisa de Moleque Um programa feito Para quem é criança E para quem já foi criança um dia Vai produzir o seu conteúdo E não sabe como fazer E nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações Uma ilha de produção pronta Com tudo o que você precisa Câmeras em Full HD Estúdios já preparado Com iluminação apropriada Imagens aéreas e equipamentos Para transmissão ao vivo Os melhores profissionais E equipamentos de ponta Para não atrasar sua produção Salas climatizadas E uma aconchegante recepção Entre em contato agora mesmo E solicite o orçamento Supermercado E a vírgula central Preto mais qualidade E aqui não tem nada igual Supermercado E a vírgula central Melhor preço e sortimento Lide no atendimento Aqui é sensacional É o supermercado Da família do vovão Tem história e tem valor E também é tradição Ó meu amigo Meu colega cidadão Se a verde venha logo Compre tudo É o supermercado E a vírgula central Preto mais qualidade E aqui não tem nada igual Supermercado E a vírgula central Lide no atendimento Aqui é sensacional O que precisa Você pode procurar Ó meu amigo E a fruta E o frigorifo Venha logo aproveitar Nós atendemos Em sumer e região Aqui arrebenta Vem É a boca do padrão Não tem nem comparação Ok, de volta Com o café com comentário O senhor E o senhor Ame Silva Da cidade de Monteiro Aqui desde já Nós agradecemos A sua participação E trazendo tantas informações Importantes Para todos nós Que estamos acompanhando A sua fala Nessa manhã Então, Gerlândia A gente agradece muito Pela sua disponibilidade De estar contribuindo Com a gente Sobre um momento Tão importante E sobre um assunto Tão relevante Para todos nós E desde então A gente reforça Para que em outros momentos Você também esteja Com a gente aqui Trazendo também Novas informações Que certamente Esse assunto Ele não se esgota aqui Mas ele tem muito Muitas outras questões A serem pensadas E trazidas Para a população Eu que agradeço Pelo espaço Pelo convite Da sua pessoa E com muita satisfação Agradeço mesmo Me imponho À disposição De vocês Para um outro momento E muito feliz Com a entrevista Podemos trocar conhecimentos Adquirir novos E foi muito Muito gratificante Essa entrevista Muito obrigada A gente agradece A CTV Em nome do programa Café do Comentário Te agradeço Muito pela participação Deixando aqui O nosso abraço A todas as pessoas Que nos acompanharam Durante essa hora De conversa Ou mais de uma hora De conversa Com a Jarlane Agradecendo ao Marlo Que se encontra aí Na técnica Nos dando todo o suporte A população Do Cariri Paraibano Lembrando que eu estou falando Aqui da cidade de Recife Mas como tem um pé No Cariri Na cidade de Sumé Deixo-me um abraço A toda a população Do Cariri Paraibano Especialmente De todas as pessoas Que se envolvem Que têm dado Uma contribuição Tão significativa Para a nossa região Em todas as áreas Então eu te agradeço Muito Muito obrigado Pela disponibilidade Desejo um bom dia E um bom dia A todas as pessoas Que nos acompanham Pela CTV E à noite Nós estaremos Também Participando Do jornal CTV Que começa Às 7 horas da noite Das 7 às 8 horas da noite E amanhã Às 7h30 Aqui pelo Café com Comentário Deixando um abraço Também aos nossos companheiros De programa O Renato Moraes E o Marcos Mora Então fica aqui Nossos agradecimentos Também a esses Que não puderam Estar aqui mesmo Hoje Mas desde antemão A gente agradece Assim pela Pela parceria Que nós temos Estabelecido Com essa proposta Que trabalha Através da CTV Um abraço A todos Uma boa manhã Um bom dia E a gente retoma Mais tarde No jornal CTV E amanhã Pelo Café Com Comentário Às 7h30 Da manhã E amanhã Não E amanhã Amó E amanhã E amanhã Up E amanhã E amanhã E親 E amanhã E Legenda Adriana Zanotto